Só os soldados na missão, sobrevive a guerra fria, vai tomar gole com o cão Só quem desacredita, não caia na armadilha, segura os B.O. na fila, só dá pura adrenalina Assalta nas avenidas, por uma questão de sorte, doido consegue fugir Sistema Forge e Bob, mas não, os MCs, pessoas sem sentimentos Nunca enxergam nada, não é contos de fada, mas sim quem tem farda mata Não durma na fila parceiro, sua vila não vale dinheiro Tem um valor pra quem sonhou de alcançar o prêmio Eu também quero entender, o resultado de toda questão Julgado ladrão, que a mente é milhão, sufoco na vida, Deus é a proteção Difícil entender, passado ou presente, gerando conflito Do risco de vidro, mantendo o ritmo da história daquilo Abandonando a bondade, deixando de lado Com o corpo cansado, eu querendo somente o estrago Sistema lunático, levando criança, caindo de embalo Solta a voz destacada, não perde, no destino tá feita a jogada Amor, recorte em capista, tá louco, a nozinha tá quente, acabou a fachada Eu flutuo sem asa, vivo na caça, em busca de algo melhor Eu solto meu verso de medo com ele de frente, comigo é pó E tô por dentro de mim, essa adrenalina, já dá pancada na pinha E na linha seguimos de frente, no erro daquele que sempre se vinga E seringa de rap na veia, com respeito eu não tenho cara feia E coitado finado, que aguento esquecer que não pode citar de vida alheia Eu sou uma bronca de peca, as vezes eu não posso nem falar que não Muita luz no nosso caminho, que Deus nos proteja dessa escuridão Então, até o fim a casa é nossa, sempre vai ser minha sigla Para Intel GMK, só pra quem desacredita é nóis